Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão nesse frio? Que segunda-feira gelada, gente! Tá muito frio! Aqui em casa até bate um sol, mas dentro de casa tá frio demais e tá um vento gelado! Tá terrível! Como que tá aí na sua cidade? Tá quentinho ou tá frio? Tá bastante frio? Comenta, tá? Quero saber! Mas a gente não veio aqui pra falar de frio, não! Hoje eu quero mostrar pra vocês como eu estou organizando minhas maquiagens agora Tive que mudar a forma de organização e como eu sou a louca da organização Eu gosto das coisas tudo arrumadinha Então vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo agora Mas antes de começar, vou pedir pra você já clicar em gostei Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Lembrando, né, que amiga apoia amiga Então tô contando com você pra se inscrever, clicar em gostei e também já ativa o sininho Porque assim você já recebe as notificações de quando tiver vídeo novo, tá bom? Então, chega de falar, né? E vamos começar! E assim é como as minhas makes estão sendo guardadas atualmente Fica nesses gaveteiros super apertado Que até emperra de tão cheio que estão Eu até fiz um vídeo há uns dois anos aqui no canal Mostrando como eu customizei esses gaveteiros Na época eles atendiam super bem Mas a coleção de make aumentou, né? E também eles deixaram de ser tão folgadinhos Porque eu usava esses dois gaveteiros Mais essa caixa organizadora E mesmo assim não cabia tudo Então, tive a ideia de comprar uma mesa de cabeceira também gaveteiro Aí eu tô mostrando pra vocês que a gente passou a tarde de sábado inteira pra montar esse gaveteiro Eu e meu marido, é claro, né? A gente é sempre adepto do faça você mesmo Então, tudo que dá pra gente fazer, nós mesmos fazemos Foi super fácil de montar esse gaveteiro Leva tempo, porque são vários detalhes, né? Ainda mais que é gavetas Então, dá mais trabalho pra montar Mas, nada tão complicado Então, é só paciência Organizar tudo direitinho Que dá super certo fazer você mesmo Fora a satisfação, né? De ver depois de pronto Aí depois começou a parte de organização Então, limpar todos os produtos E eu fui separando, né? Então, só fui colocando na gaveta Limpando os produtos um a um E colocando nas gavetas E ficou assim o meu gaveteiro, né? Eu coloquei aqui do lado da cama É uma cabeceira mesmo Então, mantive as coisinhas que eu tinha Em cima da minha antiga mesinha de cabeceira Que foi lá pro outro quarto A primeira gaveta, ela tem esses nichos, né? Então, eu acabei organizando tudo as minhas bijus Então, tudo que é meus brincos Meus brincos, relógios, os óculos Estão tudo por aqui Fica mais fácil, porque estavam tudo bagunçados Ficava tudo solto pela casa, sabe? Em vários lugares Então, agora tá tudo organizadinho aqui E as gavetas de baixo Eu reservei para as makes, né? Então, aqui eu separei Usei a caixinha da Glambox Pra fazer divisórias Então, assim Usei aqui uma caixinha da Glambox Pra colocar os meus batons Usei divisórias Essas divisórias aqui eu comprei Elas se chamam divisórias japonesas Então, eu cortei no tamanho que eu queria Pra fazer divisória dentro da caixinha E separar meus batons por categoria Então, tá tudo separado Vinho, vermelho, marrons, gloss Tá tudo separadinho Pra ficar mais fácil de achar Uma das coisas que eu quero dar uma mudada É sobre os pincéis Os pincéis atualmente estão todos aqui Nessa caixinha organizadora Eu quero comprar outra Porque eu quero dividir Quero que fique pincéis de pele E pincéis de olhos separados Ficam mais fáceis, né? Fora que as esponjinhas que eu tô usando também Estão ali junto Então, tá tudo muito bagunçado No fundo, cílios postiços Aqui tem umas esponjas que são novas Minha plaquinha, tesoura Tá tudo por aqui Ainda quero organizar melhor A segunda gaveta ficou com os produtos de pele, né? Então, eu separei também Usei a divisória aqui pra separar Ali ficou as brumas e primers Eu peguei uma outra caixinha Da Glambox Que eu também quero fazer divisórias Por enquanto ainda não tem Então fica caindo as coisas Mas tem as bases e os corretivos Tudo aqui Nessa outra parte Ficou tudo que é de pó Blush Essas paletinhas pequenas, né? Mais iluminadores Aqui tem um limpador de pincéis E algumas paletas também Aqui a paleta de pó E duas paletas de blush E na última gaveta Ficou tudo que é produto de olhos Então usei mais uma caixinha Da Glambox Pra colocar todas as minhas paletas de sombras E essa daqui Como é grande Ela fica por cima Ali tá as máscaras de cílios Que eu quero organizar também Os lápis Corretores de sobrancelha Tudo eu quero organizar Pra ficar tudo arrumadinho também Aqui também tá meio bagunçado Porque tá os glitters As sombras que são assim Monossombras, né? Sombras líquidas Então eu quero organizar também Então vai ficar tudo mais organizado Mas por enquanto Já tá muito mais fácil Do que tava antes E é assim que eu guardo Minhas makes agora Não é aquela penteadeira Maravilhosa, né? Dos sonhos Aquela penteadeira camarim Mas Já tá tudo organizadinho Fácil de encontrar Porque eu deixava minhas makes Lá no outro quarto Então eu não tinha lugar Pra colocar No meu quarto, né? Então quando eu ia sair Pra me maquiar Era aquela agonia Porque eu tinha que ir lá no quarto Pegar as coisas E me maquiava no meu quarto Que é onde fica o espelho E a iluminação é melhor Então ficava naquela Vai e volta Vai e volta Pra fazer a maquiagem O que me deixava até estressada Porque as gavetas ficavam Emperrando de tão cheias Que elas estavam Agora não Tá tudo no seu devido lugar Ainda não tá 100% Porque como eu disse Eu quero comprar Os organizadores, né? Pra deixar tudo mais Organizadinho Mais divididinho Mas por enquanto Eu já tô adorando Por não ter mais Aquelas gavetas Emperrando E você? Como é que você guarda Suas makes? Em gaveteiro? Ou você tem aquela Penteadeira dos sonhos? Ou em necessaire? Me conta aqui Quero saber, tá bom? E não esquece, né? Se você curtiu Não esquece de clicar em gostei Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E comenta Não esquece de comentar Como você guarda Suas makes Então é isso, meus amores Um grande beijo Uma ótima semana E até sexta-feira Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Tchau